Música Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e, enfim, chegou o vídeo mais esperado do momento aqui no canal. Pois é, né gente? O primeiro cavaleiro em solo brasileiro. Sim, este vídeo foi gravado em meados de janeiro deste ano e só agora estará sendo publicado, já depois de março. Como eu sei disso? Porque toda essa parte de áudio foi feita já muito depois da gravação original dele. Os takes de cavalaria foram todos gravados na Fazenda enquanto eu ainda estava lá, mas em função de não ter tido o devido tempo para uma boa edição dele, essa parte foi feita só agora. Mas sim, o que vocês viram no vídeo foi real, eu estou lá, estou de armadura, montando o cavalo, tentando se tornar o mais próximo, de forma realista, de um cavaleiro da Idade Média. Embora eu sei da pequena imprecisão histórica que é carregar uma alabarda. E esta imprecisão eu não tenho a menor dúvida, nobres amigos. Bom, para começarmos este vídeo, vamos explicar o que se passa e todo o resto. Primeira coisa, este cavalo não é meu, é um cavalo emprestado. Porém, apesar de tudo, ele é um bom cavalo e minha experiência em montar ele não estou tão inexperiente em montaria assim como eu achei que eu estava. A armadura, eu posso dizer que da cintura para cima é uma armadura completa. Para baixo estou utilizando uma calça convencional. E sim, eu gravei várias cenas usando espada e outras usando alabarda como lança. Aí vocês podem ver como é montar o cavalo, a importância do escudo de montaria, porque o escudo permite eu segurar as rédeas sem dificuldade. Enquanto isso, vocês podem ver a proporção da espada em relação ao cavalo, como ela é pequena. Não que não dê para fazer alguma coisa de fato com a espada, mas para um combate real seria muito mais interessante estar com uma arma de cabo longo do que com ela, já que o alcance dela é inferior ao próprio alcance do que é o cavalo em si, tornando ele um alvo vulnerável se eu utilizasse uma arma tão curta. Aí vocês podem me ver com alabarda. E dá para ter uma noção da diferença de tamanho em relação à espada. Olhem, a alabarda é maior do que o cavalo em si, do que o alcance dele. Por consequência, torna-se uma arma mais funcional do que uma espada em cima dele. Como vocês podem ver, guiar o cavalo não é algo muito difícil, utilizando o escudo e a arma na outra mão. Embora segurar a alabarda em si tenha se tornado uma dificuldade, uma vez que sua lâmina de machado torne ela tão pesada, e em prática, além é lógico de não ajudar em nada, porque eu só consigo utilizar a ponta dela como lança quando estou montado. O resto se torna praticamente inútil. Pois é, aí tem umas cargas de cavalaria onde demonstra a minha dificuldade real em segurar a alabarda como lança, embora eu até esteja conseguindo. Eu não nego o quão pesada ela estava no momento. O cavalo se mostrou um animal muito bom, porque embora ele não tenha treinamento de combate em si, ele em nenhum momento se mostrou amedrontado em função das armas, ou do uso que eu fiz dele. Aqui mais uma noção do tamanho da alabarda em relação ao cavalo. E por fim, aqui temos uma cena de uma carga de cavalaria. A grande força do cavaleiro, porque graças à velocidade do cavalo, uma pequena ponta de lança, uma arma muito leve, consegue fazer tantos estragos. E bom, nobres amigos, acho que por esse videozinho é isso. Talvez outros vídeos surjam desse aí como explicações teóricas para montaria e cavalaria. Então espero que vocês sejam gostado, que tenham compreendido. Uhul, cavaleiro em solo brasileiro, encenando aí. Lógico que isso não foi uma luta, uma vez só tinha eu de armadura montado com armas no lugar. Então eu não pude travar a primeira justa do Brasil aí. Mas já é um começo, né gente? Espero que tenham gostado. Like se gostou. Não é inscrito, se inscreve aí. E até a próxima.